O Spotify parece ter-se juntado ao recente movimento da inflação de preços no Canadá, aumentando o custo das subscrições premium depois de anúncios semelhantes de serviços de streaming como a Netflix e a Amazon Prime. A alteração de preços, que entrou em vigor na segunda-feira, 24 de julho, teve impacto no custo das subscrições em vários países. Entre os afetados pelos aumentos estão os Estados Unidos da América, Reino Unido, Itália, Espanha e Austrália. O novo plano Spotify Premium vai custar aos assinantes canadianos 10,99 dólares por mês, um aumento de 1 dólar. O Spotify enviou uma mensagem pessoal aos subscritores sobre a alteração de preços. O lembrete acrescentava, pode sempre cancelar a sua assinatura na página da conta. O panorama do mercado tem continuado a evoluir desde o nosso lançamento. Para podermos continuar a inovar, estamos a alterar os nossos preços premium numa série de mercados em todo o mundo. Essas atualizações vão ajudar-nos a continuar a oferecer valor aos fãs e artistas na nossa plataforma, refere o comunicado de imprensa.